Salve, salve, parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje eu estou aqui em live, é claro, olha esse chat lindo, maravilhoso, todo mundo aí, ó, alô, eu tô do YouTube, ô banho, eu tô do YouTube, todo mundo aí, alô, eu tô do YouTube, ator, eu não sou ator não, velho, eu sou assim o tempo todo, mano, vamos fazer o seguinte, você tá assistindo esse vídeo aqui agora, né, você gosta do vídeo, Saulão? Gosta, né, você gosta, senão eu só não estaria assistindo, então eu vou pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, ó, Adriano, dá 5 segundinhos pro povo se inscrever, se inscrever aí no canal, vai, 5, 4, 3, 2, 1, maravilha, se inscreveu, né, se você se inscreveu, eu tenho um presente pra você, chat? Vamos lá, chuva de coração aí no chat, pra quem se inscreveu no canal, vai, chuva de coração no chat, aí ó, o chat tá te dando coração aí, irmão, ó, 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 só porque você se inscreveu no canal, olha só esse amor todo, galera te ama porque você se inscreveu no canal, deixou o like, corações dobrados, Ah, deixou o like, irmão Comentou no vídeo? Cê é louco, cê é louco Comentando no vídeo até eu Toma um coraçãozinho pra você Então é isso, vamos lá, guys O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Não sei A gente vai depositar aqui no csgo.net E vamos abrir 40 caixas na valve 40 caixas na valve Isso mesmo, 40 Cada chave tá custando 14 reais Então vocês já viram que saiu caro isso aqui, né? Mano, eu vou depositar aqui então Usando o cupom SAULO, é claro S-A-U-L-L-O Porque usando o meu próprio cupom Eu ganho 40% de bônus E você também pode ganhar, tá? Você também, se você usar o cupom SAULO Aí no csgo.net Também ganha 40% de bônus 40% Eu vou depositar 100 dolinhos Se eu não usasse o cupom SAULO Eu ia ganhar 712 coins Usando o cupom SAULO Eu recebo 1.000 coins Vamos lá então, mano A gente vai tentar uns aprimoramentos doidos aqui Sei lá, 2.000 coins 2.000 coins eu já fico feliz Mano, dá pra gente meter um louco Já sei Fazer o seguinte Eu vou meter um louco Se der errado eu deposito mais 100 Eu vou meter um louco aqui pra uma Talon Doppler Se der merda Eu deposito mais 100 e tento recuperar Pode ser que eu não recupere Eu acabei de gravar um vídeo Foi o último vídeo que foi pro canal Pegando essa Butterfly e essa Talon Eu depositei 200 dólares E retirei 1.000 dólares quase Então tipo Eu ainda tô bastante no Profit E tem essa gordurinha pra queimar Então vamos lá Vou tentar aquela Talon Ela vale 540 dólares Se der bom A gente já vai pra Valve direto Se der ruim eu deposito mais 100 e tento recuperar Fui Fé Para, 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 para Eu tô perfeito Eu tô perfeito Mas tô perfeito Tá, vamos lá Mais 100 Mais 100 do Alinho Fazer o que? Eu acabei de profitar pra caramba E mano, eu vou falar Vou falar o seguinte, irmão Vou falar o seguinte Tô depositando Tô depositando mesmo Mas Talon Eu não acredito que eu sei que tá depositando não, irmão Não acredito não Isso aí é dinheiro falso É dinheiro falso É dinheiro falso Nada faz eu colocar na minha cabeça Que isso é dinheiro de verdade Agora foca em mim, porra Não É, eu vou meter o louco de novo Porque eu tô ansioso pra ir abrir caixa na Valve Tá ligado? Eu vou ter, porra Pior que eu fico com vontade de pegar aquela Talon ali mesmo Fico com muita vontade de pegar essa Talon Ah, eu vou arriscar de novo Se der ruim a gente para, né? Porque tipo Quando você tá tentando ir começar a dar merda Para, tá ligado? Para Vai depositando uma vez atrás da outra Assim não Vamos tentar, vai Fé, 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 fé Foi, fé Ah, não chega Não chega, não tem força Vamos ver onde parou o Probably Fair aqui, velho Lá na metade Tinha nem chance de dar bom Merda Olha só 41,35 41,78 Podia ter vindo duas vezes 81,600, né? Eu ganhava duas vezes Mais 100 dólares? Ah, velho Só mais 100 dólares Só mais 100 dólares Galera, esse não é o jeito certo, tá? O jeito certo é ir devagarzinho O jeito certo Eu acabei de dar a dica De parar quando estiver dando merda E eu tô fazendo contra a minha própria dica, irmão É o tal do Lula Gold, obrigado pelos beats Saulão, manda a baioneta autotônica Vai A baioneta autotrônica Vai dar bom Essa é a cal? Essa é a cal milionária de 427 dólar? Eu vou confiar, velho Vou confiar Fé Fé Ah, velho Tá bom Parei, 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 parei Parei, parei, parei Ainda tô no Profit hoje Hoje eu ainda tô no Profit Nossa, foi 7 Tinha que vir 76 ou mais Veio 7 Fechei Infelizmente hoje não deu bom Porém, eu ainda tô no Profit Porque a gente ganhou duas facas Que valem muito mais do que o nosso depósito Então, tá tranquilo Tá tranquilo Vamos começar aqui na Valve, né, velho Vamos começar aqui na Valve Vamos ver se a Valvezinha vai dar alguma coisa de bom pra nós 40 caixas da nova operação Da nova que já virou antiga, né A nova operação que já virou antiga operação De tanto tempo que já tá aí Ih, bora Isso aqui é a bala demais, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ó, rosinha, ok, ok Bonita, skin e tal Fio de teste Bimba Nossa, veterana da veterana, certeza Bem desgastada mesmo Que horrível Véio Papo 10 Eu começo a ficar puto abrindo caixa na volta Aí quando eu Vocês podem perceber Quando eu começo a ficar puto Eu quero ficar abrindo no modo rápido Toda hora Velho Não é possível Olha esse histórico Que isso, irmão Que abalo total, irmão Olha Olha isso, velho O que que tá acontecendo aqui, irmão? Meu Deus Última caixa Última caixa E tem gente que fala mal do CSGO.net, eu não entendo Ó Alpipau Fio de té Minimal air Puto cavalo, irmão Não vê nada É por isso que eu falo, mano Aqui no CSGO.net Aprimoramento é arriscado Se você quiser alguma coisa mais safe Abre caixa Impossível você abrir aquela quantidade de caixa E vem só item azul, tá ligado? Vamos ver o que a gente consegue fazer Mano, eu vou depositar mais 100 dólares E vou abrir aquela caixa ali Aqui no CSGO.net E ainda tem o cupom do saulão Que tá 40% Exatamente, exatamente A Valve não tem cupom saulo Pra ganhar desconto Vamos ver o que que dá, tá ligado? Vamos abrir 40 4 vezes de 10 Bora Aí veio 4 roxo 44 Eu recuperei Eu gastei 100 e pouco Afinal do real é que essa caixa é muito bosta, né? Meu amigo Por que que eu escolhi abrir essa caixa lá na Valve? Acho que é porque pode vir a Emerald Acho que eu fiz uma bad escolha, velho Meu Deus Eu usei uma rosa aqui E essa caixa é um lixo 3 Essa caixa, meu amigo Não tem nada de bom, tá ligado? Ó, agora vieram 3 rosas 131 Quarta e última vez, velho Quarta e última vez Essa caixa aqui eu recomendo só se for tentar pegar a faca mesmo, guys Que é a única coisa boa que pode vir nela Só que aqui no CSGO.net acaba que a caixa não tem faca Então essa caixa aqui se for pra abrir É pra Valve de uma vez Que ela é merda em qualquer lugar Essa Operation Riptide O maior abalo da história Eu consegui ripar tanto no CSGO.net Que é lindo, maravilhoso Quanto na Valve Que é uma bosta, né? Eu sabia que eu ia ripar Mas, né? Não merecia pra tanto E aí E aí E aí E aí Tchau.